O secretário Pimentel, eu vou dar exemplo então, méritos, nós todos temos que aprovar então se fosse necessário uma medalha para o presidente Lula, vocês estão fazendo a mesma referência, o homem que tirou da pobreza quantas pessoas, o homem que deu no seu mandato quantas ações que beneficiaram quantos milhões de pessoas e hoje responde na Lava Jato o processo. Olha só a incoerência do Congresso hoje aprovar uma comenda para o presidente Lula, mesmo havendo essas ações que o presidente Lula fez. É como a gente afirmar que todas as ações que ele fez e agora sendo suspeito de várias irregularidades, ele deve ter uma comenda. Eu não estou aqui, deputado Ezequiel, jamais ir de contra as suas ações, porque eu só tenho a livre atitude como nós todos. Mas um homem na vida pública, como bem disse, 20 anos que o Pimentel tem na questão da gestão municipal, na frente da saúde, no Estado hoje, dizer que a saúde hoje está das melhores, dizer que a saúde avançou, a gente pode ainda dizer que está nos luzes. Eu fiscalizo, eu vivo vendo as informações, as denúncias de como se encontra a saúde. Entenda a sua parte que o município também deve agir. Mas, hoje tem uma ação proposta de uma medida de um apuratório. E nós estamos aprovando uma medalha, é uma medalha, uma comenda para alguém que está sendo... Então vai ter ampla defesa, vai ter contraditório. Então, ao meu olhar, somente isso. Em havendo, eu tinha o maior prazer de votar, passando uma apuratória ou essas ações, a gente votaria de forma tranquila. E até porque, eu digo com os senhores, é uma situação que não é necessária dizer que o mandato, ou seja, a ação do secretário Pimentel, já afindou. Nós temos ainda dois anos de mandato, e o secretário pode permanecer e ainda continuar seus trabalhos à frente da secretaria. Então é por isso que eu entendo, não com nunca a ideia também do deputado Hermínio, já assim, de falar de forma agressiva a situação, de já condenar. Eu também, já não deixo dessa forma. Mas, vou voltar, eu não vou me abster a voltar a essa situação, e dizer que nós devemos apresentar um projeto, eu vou apresentar nessa casa, uma medalha, que como o deputado Adelino aprovou um projeto para um senador lá, não sei de onde, e o próprio Jean apresentou também para o Brian Marge, a gente deve apresentar uma comenda para a Dilma, para todo mundo, pelos atos que elas fizeram. Olha só aonde estamos. É essas ações que o deputado Hermínio fala, que o parlamento enfraquece por algumas medidas que nós tomamos de forma denecessária. Todo mundo, 85, está aqui, a Lava Jato acabou de, o Janote vai abrir, 89, 85, ações, ações contra pessoas que irão responder na Lava Jato. Tenho a certeza que foram, às vezes, até pessoas que passaram no parlamento, ou numa legislatura, que fizeram alguma coisa de bom grado, mas hoje estão respondendo. Será que eles são dignos, nesse exato momento, de responder e de ter uma comenda? É nesse ponto que eu faço, eu causo a divergência de colocar hoje essa discussão, porque existe um procedimento que foi aberto hoje, com cinco parlamentares para apurar uma denúncia, somente isso.